Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Vamos tratar nesta edição de um assunto bem quente, bem atual, que são as apostas esportivas digitais, as famosas batches. O Brasil é o país com o maior número de acessos a plataformas de apostas online no mundo. E o número de apostadores e de empresas não para de crescer. E no Lead Link de hoje nós vamos receber André Gelfi, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e sócio-diretor do Grupo Betson no Brasil. Também vamos conversar com Ângelo Alberoni, diretor técnico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e Country Manager da NoviBet no Brasil. Obrigado pela presença aqui no Lead Link. Obrigado a vocês. André, por que as bets escalaram de forma tão rápida no Brasil, viraram um fenômeno? Ana, acho que foi a combinação de três coisas. A primeira delas, a pandemia. A lei das apostas esportivas foi aprovada no final de 2018. A gente logo em seguida teve a pandemia. Governo Temer ainda. A gente teve a pandemia, pessoas em casa. O futebol ficou um tempinho fora do ar, mas depois voltou rapidamente as pessoas em casa. Depois a gente teve um avanço tecnológico substancial, que foi a disponibilidade do PIX, como método para você fazer um depósito de forma muito rápida, numa casa de aposta. E depois essa questão da perspectiva do lado da oferta, né? De que esse mercado fosse materializado do ponto de vista de regulamentação no futuro próximo. A verdade é que demorou um pouquinho, que a regulamentação agora finalmente vai acontecer. Mas a combinação desses três pontos, respondendo a sua pergunta, fez com que o mercado passasse de ser um mercado de 1 bilhão de reais a um mercado de 15 bilhões de reais. É isso que eu queria falar, Angelo já introduz aqui para a conversa. Qual que é o tamanho desse mercado de jogos e apostas no Brasil? É uma estimativa que nós temos de 2023, em termos de receita, em torno de 15 bilhões de reais. Em termos de movimentação, é muito maior do que isso. O Banco Central realmente tem apurado essas movimentações financeiras relacionadas às empresas, comumente chamadas aqui de batting, né? É um mercado que ainda tem muito a crescer e escalar ainda no Brasil. Essa questão do mercado, o André colocou esse ponto também da pandemia, dos jogos online, das pessoas ficarem em casa. Eu acho que um outro ponto também que teve uma mudança muito grande foi o apoio dos grupos de mídia. Essa atividade, há uns dois anos atrás. Então, a gente teve essa avalanche de publicidade das empresas de batting entrando nos grupos de mídia tão tradicionais brasileiros, que eram um pouco aquém em relação a esse tipo de atividade. E isso colaborou com essa escalada também muito grande do contato entre as empresas de batting e o público nacional. Acho que isso foi também um dos ingredientes que contribuiu para essa escalada tão grande desse segmento no Brasil. André, qual a explicação para um número tão expressivo de brasileiros estar disposto a arriscar o seu dinheiro em apostas? Olha, o brasileiro tem uma propensão indiscutível para acompanhar esporte, principalmente futebol. Essa atividade tem uma relação muito grande, né? O engajamento a partir das apostas de futebol é meio que óbvio, né? A maior parte dessa movimentação das apostas acontece durante os eventos esportivos, né? Durante as transmissões, são milhões de brasileiros acompanhando futebol. Naturalmente, são milhões de brasileiros que estão propensos aí a fazer a sua aposta, a ter uma experiência nesse segmento. Acho que é basicamente por aí que existe essa relação, né? Esse produto, ele tem uma aderência não só no Brasil. Esse produto, curiosamente, ele está presente e tem uma história de sucesso e de expansão em qualquer país onde você tem um esporte como algo relevante. Que tipo, por exemplo, de país similar ao Brasil? Espanha, Itália, Inglaterra, os Estados Unidos e por aí vai. Aqui, mais próximos, a gente é a Argentina, Colômbia, Peru, México. A gente não está vendo um fenômeno exclusivo brasileiro. Em que pé está a regulamentação dos jogos online nesse momento, André? A gente está em pleno processo de discussão da regulamentação. As portarias que vão basicamente refinar a infra-regulamentação da lei que foi aprovada no final do ano, ela deve ser concluída, as publicações devem ser concluídas até o mês de julho, se não houver atrasos. E basicamente, ali está disciplinado todo o processo de internalização desse mercado. Porque a gente tem a demanda no Brasil, os apostadores no Brasil, a gente tem a oferta das casas de apostas sendo basicamente provida lá de fora, de outros países. As empresas têm, pela portaria de autorização, que foi publicada recentemente, 30 dias, a gente tem mais dois meses para aplicar por uma licença para dia 31 de dezembro estar em condições de, melhor dito, dia 1º de janeiro, para estar em condições de começar a operar no Brasil. Agora, a gente está falando de aposta, de gente que fica ali assistindo o seu jogo preferido e apostando, com risco de perder muito dinheiro. Qual que é o perfil? Vocês conseguem identificar o perfil do apostador brasileiro? Hoje o apostador brasileiro está dividido em alguns segmentos. Depende muito da zona no Brasil que você tem a sua atuação do ponto de vista de mercado. É claro que, para o sul e para o sudeste, a gente tem um público muito mais focado nas classes A e B. No nordeste, com um volume muito grande, principalmente nas classes C e D. Então, varia muito da região que você tem essa atividade. Eu acho que no nordeste, ela é muito mais pulverizada. A gente tem uma gama de pessoas muito grande fazendo uso desse tipo de produto. E no sul e sudeste, a gente tem uma classe A e B um pouco mais elitizada em relação à segmentação de público-alvo. Essa é uma tendência que, com a regulamentação, a gente tenha um pouco melhor essa distribuição. Porque, como o André colocou, a gente, a partir de 1º de janeiro, somente as empresas com o domínio .bet.br, ou seja, licenciadas aqui, terão a possibilidade de publicitar as suas marcas e a atividade. De operar no Brasil, legalmente. A todas aquelas que não tiverem... A partir de 1º de janeiro, então, tem que estar. Tem que estar. Então, o André colocou, a 31 de dezembro, segundo estabelecido pela própria Secretaria, nós teremos a publicação no diário oficial com as licenças sendo concedidas. Então, a partir do 1º de janeiro de 2025, aquelas empresas que não detiverem essa licença para funcionar no Brasil, elas automaticamente estarão fora do mercado. Então, isso tende a trazer um pouco mais de maturidade ao mercado e uma estabilidade, principalmente, regulatória e uma estabilidade para o próprio consumidor, que ele vai ter a segurança de praticar atividade, de apostar, de se divertir dentro desse tipo de site, com a segurança que ele vai ter a proteção regulamentar e a proteção da própria autoridade reguladora, que vai estar fiscalizando a nossa atividade. E isso, eu acho que todos aqui do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, é o que a gente mais quer. Ângelo, você está falando de mercado maduro. Sim. André, como é que você define o mercado hoje? Certamente não é um mercado maduro, né? Não, hoje a gente tem um mercado difícil de conceber do ponto de vista de outros exemplos fora do Brasil. Tem um mercado bilionário, sem regulamentação. É uma autêntica bagunça o que a gente vê hoje. A gente não encontra uma forma menos direta de colocar o que a gente está vendo hoje. A gente está falando de mercado maduro, acho que a outra forma de colocar isso é institucionalmente responsável. As empresas que tendem a conseguir uma licença no Brasil são empresas com experiência, que tendem a basicamente mudar as práticas que a gente vem vendo hoje, que não necessariamente são as melhores possíveis para que a gente tenha, de fato, desenvolvimento de um mercado que seja sustentável, que esteja trazendo benefícios para a sociedade, né? Seja do lado do entretenimento, como também do lado da arrecadação e por aí vai. Geração de emprego, fomento. Não, e um mercado responsável, porque assim, conforme a sua resposta, a gente está falando de uma massa de brasileiros, em geral é jovem? Em geral é jovem. Assim, a idade? Em geral, a grosso modo. Em geral a gente tem uma camada de jovens ainda entrando nesse mercado. Eu acho que é uma preocupação, principalmente do governo, do Instituto principalmente, limitar a publicidade a pessoas muito jovens. Eu acho que a gente tem uma gama de jovens no Brasil, isso abaixo dos 18 anos, que tem acesso muito fácil à informação hoje em dia. E ele pode, né? Se eu tiver 13 anos... Não pode. Em tese, não. Esse é um ponto. Então, eu acho que o André colocou também muito bem a questão das empresas que já têm experiência em mercados fora do Brasil, que já atuam nesse segmento há 15, 20, 25 anos até, nos primórdios dos jogos online, a preocupação com a limitação de publicidade para jovens. Quando eu falo jovens, abaixo dos 18 anos. A nossa atividade é uma atividade para maiores de idade. Então, hoje, nós conseguimos enxergar publicidade para adolescentes. Eu tenho um filho de 15 anos, acho que o André também tem um casal de filhos de 15 anos. O meu filho é toda hora bombardeado por uma publicidade de um site de apostas ou de jogos online. Isso, naturalmente, tende a desaparecer, ou pelo menos diminuir bastante com a regulamentação. Então, a atuação do CONAR, da Secretaria, do próprio Instituto, é fundamental para que a gente possa limitar esse tipo de publicidade enganosa relacionada ao nosso produto. Além dessa, André, quais regras precisam estar claríssimas nessa regulamentação para prevenir a enormidade de práticas nocivas que envolvem jogos? A gente tem grande expectativa com relação a três capítulos fundamentais. Jogo responsável, que vai tratar de toda essa questão da externalidade com relação à compulsão. E existe extensa experiência com relação a essa história dentro dos membros do Instituto. E acho que a gente tem um diálogo interessante com o governo para que, de fato, a gente tenha regras bastante duras com relação a essa questão. Enquanto a conscientização, enquanto a monitoramento, enquanto a encaminhamento do apostador que está com problema. Tem a questão de integridade do esporte. A gente acompanhou recentemente escândalos relacionados com as apostas. As casas de apostas, é importante que se diga, são as principais prejudicadas quando você tem uma dinâmica de alteração de resultado e a falta da imprevisibilidade no jogo. Sem contar a questão reputacional da história toda. Então, a questão de integridade do esporte, a regulamentação é importante que seja rigorosa nesse quesito. E depois a gente tem uma questão de lavagem de dinheiro. Essa nossa atividade, pelo manuseio de dinheiro, ela, se não bem regulamentada, ela fica muito exposta a práticas de lavagem de dinheiro. Então, a gente está aguardando essas três portarias e a nossa expectativa é bastante boa. Acho que a gente vai ter uma regulamentação que vai coibir essas externalidades e que a gente possa, de fato, chegar nesse lugar de ter um mercado diferente do que a gente está vivendo hoje. E fiscalização? Porque não adianta ter a lei, ter a regulamentação, se não é efetiva. Fundamental. O governo já estruturou uma secretaria para tratar desse assunto, ter uma subsecretaria específica para cuidar de fiscalização e monitoramento de sanção. Agora, você falou, eu achei curioso, que eu acho que define bem o momento desse mercado no Brasil, que é conscientização e compulsão. Na resposta do Ângelo, o Ângelo falou aí, que tem, por exemplo, no Nordeste, tem uma massa de classes C e D apostando ali sem parar, uma compulsão absurda. Hoje, não existe nenhum programa de conscientização. Eu nunca vi, pelo menos, um programa de conscientização. Porque eu fico imaginando que é uma massa de brasileiros, classes C e D, jovens, que tem um dinheirinho sobrando, usa. A gente vive num país que não tem educação financeira nenhuma, na base, não existe, não existe isso. Sei lá, tem um dinheirinho sobrando, vai lá e aposta e com chance de perder realmente tudo o que apostou. Não existe qualquer preocupação aí com conscientização, né? Eu não consigo afirmar com certeza, porque, de novo, é um mercado informal, a gente ainda não tem o mercado regulado, não tem dados. A gente tem aí fatos, né? Percepções. Percepções, exatamente. Mas não é difícil a gente acreditar de que esse é o mais provável. É que eu levanto esse tópico porque é um problema sério de país, né? Assim, sabe? Porque você está mexendo com a vida de milhares de pessoas que... Até ouvi esses dias alguém falando assim, cara, quanto tem muito influenciador aí ganhando rios de dinheiro, fazendo propaganda das apostas, sei lá de que site, tem milhares de famílias aí sendo destruídas às vezes, porque você pode perder tudo realmente. É importante também deixar, assim, muito claro que, a partir de 2018, com a lei, né? A gente teve um gap muito grande sem essa regulamentação, sem o controle do Estado, principalmente editando normas. Simplesmente foi publicada uma lei, virou-se as costas e esse segmento foi crescendo de uma maneira completamente desordenada. Então, isso prejudicou bastante a percepção da nossa atividade. Isso foi um mal que causou de percepção em relação ao que é realmente o produto do gambling, ou dos jogos online. E essa definição de jogos online, o tratamento como entretenimento, ele já é amplamente difundido fora do Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente fica ainda à mercê, principalmente dessas políticas não tão agradáveis em relação à atividade de marketing, principalmente, que causa uma nocividade muito grande à própria indústria. Eu tenho certeza que todos os membros do Instituto e outras empresas também, como a própria Novebet e o Grupo Betson, a gente já advoga há muitos anos por conta dessa política responsável. Então, vai muito também dessa oportunidade que empresas que não têm tanta vontade de seguir, assim, as práticas de jogo responsável, ou de lavagem de dinheiro, se aproveitam desse gap que ficou no Brasil. Hoje tem no mercado, né? Exatamente, bastante. Então, a gente ficou praticamente seis anos com um mercado legal, entre aspas, mas sem qualquer regra. Então, isso dá margem para atividades de qualquer tipo. E, infelizmente, as empresas que trabalham dentro de uma norma, ou tentam, pelo menos aqui no Brasil, trazer normas que já são aplicadas em mercados como Reino Unido, Grécia, Itália, Suécia, e abdicam de práticas publicitárias tão nocivas, acabam sofrendo também essa imagem que foi posta em relação à nossa atividade no Brasil. Eu acho que a regulamentação, as portarias, e a André citou três que são fundamentais, lavagem de dinheiro, a publicidade é outra que vai ser muito importante, e o jogo responsável, vão trazer regras muito claras. A gente dificilmente vai ver, pelo menos dentro da legalidade, esse tipo de atividade como influenciadores. Os influenciadores são importantíssimos para a gente, porque a gente tem um segmento online, mas precisa haver regras. Realmente, a gente não coaduna com influenciadores que vendem o nosso produto como investimento. Isso jamais seria. Nosso produto é um entretenimento, e você tem que entender como você se divertir. Se até um ponto você não está se divertindo mais, se existe algum problema literal relacionado ao nosso produto, as empresas, principalmente do Instituto, são as primeiras a falar para, vamos entender o que está acontecendo, porque aqui já não está legal para você, não está saudável. Eu acho que isso precisa trazer para o Brasil, precisa trazer para o mercado regulado, para a gente ter uma atividade um pouco mais saudável e com uma percepção pública melhor. Existe limitação de tempo de jogo por apostador? Essa é uma das medidas que costuma estar disponível para, de acordo com a regulamentação, dentro das ferramentas de jogo responsável, sim. E as empresas têm dados sobre esses apostadores? Vocês conseguem saber exatamente se ele está passando do limite para a própria saúde ou não? Cruzamento de renda com hábitos do jogador, a gente tem informação suficiente para afirmar com grau de segurança razoável se o jogador está passando ou não por dificuldade. Então, essa coisa, ah, isso eu não sei, não tenho como saber, não. O operador tem como saber. Hoje são quantas empresas operando no Brasil, nesse mercado? É difícil a gente fazer essa estimativa, né? O número de marcas é muito maior do que o número de empresas, de fato, por trás dessas marcas. Tem muitas empresas com mais de uma marca. Tá. A nossa expectativa é que a gente vai ter algumas dezenas de licenças sendo concedidas no primeiro momento. Hoje, qualquer um, Paulo, como é que faz para se eu quiser abrir uma... Você precisa comprovar a experiência, você precisa ter os diretores estatutários... No Brasil? No Brasil, devidamente checados com relação a antecedentes criminais, entre outras exigências. Pagar por uma outorga, né? Pagar pela outorga, melhor dito. Vai custar 30 milhões de reais uma licença de 5 anos no Brasil. 30 milhões de reais. Te dá direito a operar 3 marcas. Quantos anos? 5 anos. 5 anos. Tá. Mas tem brecha aí. Pode ser que tenha empresa que diz que está no Brasil e está fora. Eu acho que vai ser mais difícil. Já tem o CNPJ, os diretores residentes no Brasil, com o CPF... É... É mais... Vai ser mais difícil. É tão integrado aqui, integralizado aqui no Brasil. Isso depois da regulamentação. Sim. E o Ângelo falou de influenciadores e eu queria saber como você avalia os influenciadores digitais, se vocês trabalham com eles e se existe alguma forma de controle pelo que eles estão fazendo. Porque tem os bons e os não tão bons assim, né? Essa pergunta é excelente, né? Eu acho que tem influenciadores com condutas as mais variadas. Esses influenciadores, eles têm uma plataforma através da qual eles se influenciam. Eu acho que a gente tem que olhar também para isso, né? Porque é difícil você fiscalizar uma pessoa dentro de casa que se coloca como influenciador e tem uma audiência da forma mais efetiva. Eu acho que a gente, no final das contas, está falando de TikTok, está falando de Facebook, está falando de Google. Se as regras estão claras do que pode ser dito, da forma como isso está sendo endereçado, a gente tem inteligência artificial para ir atrás, né? Não é só questão de publicidade. Também tem a questão do conteúdo orgânico, né? Se as plataformas conseguem olhar para conteúdos que são inaceitáveis, hoje, acho que também dentro de uma regulamentação, a gente pode olhar para isso com outros olhos e ter as ferramentas e ter otimismo de que isso vai, de fato, ser coibido quando passar do ponto. Agora, com a regulamentação a partir do dia 1º de janeiro, do que vai mudar para o mercado de influenciadores digitais e esse universo? Que você, Ângelo, falou que vai mudar, né? Não vai ser o mesmo como ocorre hoje. Então, hoje a gente já tem um trabalho em conjunto, tanto da Secretaria quanto do Instituto, com o CONAR. Hoje nós já temos diretrizes pré-estabelecidas em relação ao que deve ser seguido pelas empresas que partem do princípio que vão seguir as boas práticas desse mercado. Então, a partir de 1º de janeiro, você não só terá as boas práticas efetivadas, como normas a serem seguidas, como penalidades. Então, o próprio governo vai trazer um rol de penalidade se você não seguir as regras que estarão estabelecidas nas portarias que serão editadas até o final do ano. Então, acho que essa parte da penalidade vai ser muito importante porque o influenciador vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer tipo de publicidade fora do que a norma assim define. E segundo que a própria empresa, que hoje não tem esse controle dentro do conteúdo que ela paga para ser divulgado, ela também será penalizada por aquele tipo de publicidade, seja com influenciador, seja na televisão, seja qualquer outro tipo de canal. Eu acho que é muito importante, e voltando até um ponto que a Ana colocou em relação a se a gente tem dados de inteligência quando percebemos que um jogador ou um usuário tem algum problema relacionado ao jogo. Sim, todas as plataformas que detêm licenças em mercados já maduros, você tem mecanismos para você identificar o primeiro desvio padrão daquele usuário, se ele simplesmente tem um depósito de R$ 1,00 por mês. De repente, ele faz um depósito de R$ 100 mil. Automaticamente, a gente liga um alerta, faz contato com esse jogador e bloqueia a conta dele, porque tem um desvio padrão muito grande. A mesma coisa no ritmo que ele joga. Então, a partir do momento que ele começa a jogar um, dois, três, quatro, dez vezes por dia, o nosso setor de jogo responsável, em todas as empresas, liga o alerta. A gente faz contato, a gente é muito proativo, porque nós já passamos por esse problema relacionado à ludopatia há muitos anos. Então, hoje, é uma parte muito pequena do negócio. Por quê? Porque as empresas foram proativas para tentar mitigar ao máximo esse tipo de dano ao usuário. Porque o usuário com esse tipo de dano, ele não está se divertindo. Está causando um problema. O nosso segmento é exatamente o inverso. Então, a gente identifica e faz o apoio. E se a gente não fizer isso nos mercados mais maduros, nós corremos o risco de perder a licença. Então, aqui no Brasil, a tendência é que a gente siga também esses modelos. Então, será muito importante que as próprias empresas tenham essa consciência e façam uso desses mecanismos para evitar esse tipo de conduta. Falando em modelo, perdão, Bruno. Falando em modelo, como funciona a publicidade nos mercados, nos países que os jogos online já estão consolidados? Essa é uma boa pergunta também. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Portugal. Não é o melhor dos modelos do ponto de vista tributário, para o nosso segmento. Mas, do ponto de vista publicitário, eles são bem estabelecidos. A gente tem regras, principalmente de publicidade perto de escolas, que hoje aqui no Brasil, se você andar perto de uma escola, principalmente no subúrbio de São Paulo, na Grande São Paulo, no subúrbio do Rio de Janeiro, você vai ver ostensivamente publicidade de marcas de gambling perto de escolas. Então, isso já não é permitido nos mercados maduros. Você tem uma limitação dentro da TV aberta de falar sobre jogos online. Então, isso tudo, eu acho que com a regulamentação, com essa pesquisa, esse estudo que a própria Secretaria tem feito, com esses mercados mais ditos de modelo para a nossa regulamentação, a tendência é que a gente tenha um código de publicidade, eu vou até chamar um código de ética de publicidade, onde a gente possa trazer para a realidade práticas que já são bem feitas fora do Brasil. Eu acho que uma delas é, principalmente, é tentar coibir a publicidade perto de escolas, mais próximo possível dos jovens. Eu acho que isso tem que partir não só da autoridade reguladora, mas principalmente das marcas. E nos campos de futebol? A Premier League já está mudando isso na Inglaterra. Esse é um outro ponto que a gente estava conversando aqui antes da nossa conversa. Eu acho que a Premier League é um mercado extremamente maduro. Eu acho que ela já passou por essa transformação que o mercado brasileiro tende a passar. Hoje, se você me perguntasse se eu acho legal a quantidade de marcas que você tem hoje em campos de futebol, não, não acho. Eu acho que a gente acaba trazendo o produto futebol para um nível um pouco mais baixo em relação a valor. Porque se você tem 7, 8, 9 marcas de um único segmento publicitando nesse produto, o produto, se ele sofre um baque e perde esses investimentos, necessariamente ele reduz bastante o preço. Então, não acho que seja o melhor modelo hoje no Brasil. Mas eu também sou muito contra a extinção da publicidade, porque a nossa atividade, a matéria-prima é o esporte. O esporte também trabalha com a nossa atividade. Então, é preciso ter um entendimento, um consenso, entender também que o mercado brasileiro não é o mercado inglês. O mercado inglês já foi regulado, salvo me engano, 25 anos atrás. Então, a gente tem uma curva de aprendizado. Eu acho que a extinção, a cessação, nesse primeiro momento, não é válida. A gente precisa aprender com os erros que foram cometidos nesses últimos 6 anos e entender o melhor modelo, tanto para conjugar futebol, basquete, vôlei, porque a gente vê muito o futebol. E o futebol, ele é um esporte rico no Brasil. Só que o nosso segmento, ele trabalha com outros esportes que podem ser ajudados também por essa nova receita. Se você realmente coibir a publicidade em esportes, você acaba afastando essa possibilidade de investimento, principalmente em esportes considerados aqui no Brasil, não tão profissionais como é o futebol. André, você é um veterano no setor, né? Porque você começou em 2003, nesse setor, jogos, apostas. Quais foram as maiores transformações? E como é que você vê hoje todas essas transformações que o mercado tem passado e passou? Olha, eu acho que o que a gente tem de fundamental é essa migração do mundo físico para o mundo digital. Os benefícios de você estar no mundo digital passam por toda essa capacidade analítica e de acompanhamento da dinâmica do mercado para trabalhar nas externalidades, por exemplo, com relação à publicidade, com relação à parte de pagamentos, com relação à parte de lavagem de dinheiro, a parte de conhecimento do cliente para tratamento de jogo responsável. Essa mudança de paradigma é muito interessante. Hoje, o jogo, a gente vê, né? A gente, nesses 20 anos, sempre teve muita preocupação, a sociedade brasileira sempre está muito preocupada com a questão da lavagem do dinheiro. Porque, de fato, a gente está muito acostumado, há 10 anos atrás, com a questão do dinheiro físico, né? Como é que você mede quanto que entrou, quanto que saiu, né? A atividade estava muito, em tese, exposta a isso. Hoje, se o dinheiro tem que vir de uma conta pré-identificada e só pode voltar para uma conta pré-identificada, você tem todo o acompanhamento daquele fluxo. Então, eu acho que essa mudança de paradigma e a capacidade analítica que a gente tem da própria atividade, ela está disponível e ela consegue tratar dessas externalidades que a gente identifica hoje na indústria. A gente só não fez isso, nós não somos, de fato, parte de algo que está materializado porque a gente não tem a regulamentação, né? A regulamentação é fundamental para que a gente passe, de fato, organizar tudo isso a partir dessa realidade tecnológica que está posta. Agora, me fala do instituto de vocês, né? Você é o presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Como é que foi criado esse instituto e por quê? Esse instituto, na verdade, foi criado no Brasil a partir de uma iniciativa de relacionamento de indústria com poder público que se originou de outra associação da qual a maioria dos membros do instituto fazia parte. A gente tinha uma associação inglesa, que era o Betting and Gaming Council, a associação inglesa que estava se relacionando com o poder público brasileiro para tratar de regulamentação, tanto no Congresso quanto no Ministério da Fazenda. Porque é algo muito recente, né? Março de 2023, o lançamento. Faz um ano. Faz um ano. A gente entendeu que fazia sentido que a gente estivesse mais próximo da discussão. Por isso, a gente entendeu pertinente a fundação do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e a gente teve um primeiro ano muito intenso. O Instituto foi criado logo durante aquela discussão com relação ao escândalo de manipulação de resultados e naturalmente viemos para dentro dessa discussão. A gente passou por CPI, de averiguação de toda essa questão da dinâmica dos eventos de manipulação de resultado que aconteceu no ano passado e desde então participando aí da forma mais engajada possível dessas discussões tanto no Congresso quanto no Ministério que agora estão na fase final aí do ponto de vista de regulamentação. E a gente tem uma agenda ambiciosa para o pós, né? Para o período pós relacionado à questão de jogo responsável, questão de integridade do esporte, questão de conscientização da sociedade brasileira. a gente tem um papel aí que eu entendo que é fundamental. Mas será que vai ficar mesmo consciente a sociedade brasileira, mesmo com a regulamentação e tal? Olha, é um grande desafio. É um grande desafio. Sem dúvida. André, alguns setores têm defendido a taxação das empresas de apostas com o chamado imposto do pecado. Sim. que lhe parece razoável a sua demanda? Olha... Até porque envolve questão de saúde, né? Essa é uma excelente pergunta. A gente tem que... Eu vou dar um passo para trás para te responder essa pergunta. A atividade hoje, ela vai ser tributada com um imposto específico de 12%. De 12%. Esses 12%, quando você soma PIS, COFINS e SS, vão passar de 20%. Esse nosso mercado é um mercado global. A nossa concorrência não paga 20 e poucos por cento. A nossa concorrência paga menos de 5%. Se é que paga, né? Porque você tem também o mercado negro, não só o mercado offshore. Se você quer formalizar o mercado e no jargão da nossa indústria, canalizar o mercado para formalidade, você tem que ter em conta de que a conta precisa fechar para que os investimentos sejam feitos, para que você possa ter, de fato, uma proposta de valor competitiva. Se você não tem uma proposta de valor competitiva, a tua aposta, ela não vai ser interessante para o apostador e o apostador vai optar por um mercado paralelo. Então, no nosso entendimento, a gente já está num patamar de impostos bastante elevado. Eu acho que esse tiro pode sair pela culatra, essa ideia, porque a gente, de fato, tem que entender onde é que está o ponto ótimo para que, de fato, a gente consiga ter a formalização do mercado, a arrecadação e que essa conta feche para todo mundo. A gente entende que o imposto específico já existe e acabou de ser discutido pelo Congresso. Não faz muito sentido que a gente reabra essa caixa de Pandora antes do mercado começar a funcionar. A gente falou de transformação nos últimos, desde que você começou, em 2003, nesse setor. Agora, quais transformações você acredita para os próximos tempos, para os próximos anos, pós já regulamentação no Brasil, André? Eu vejo com muito otimismo. Não? Vejo com muito otimismo a questão das avanços tecnológicos relacionados à inteligência artificial. Acho que ela vai nos ajudar bastante nos nossos desafios de conscientização, de combate ao jogo irresponsável, na questão de manipulação de resultados. A nossa atividade é absolutamente fundamentada em tecnologia e eu acho que a tecnologia avançando, a tendência é que o nosso segmento avance de forma concomitante. Acho que a gente tem aí tudo para conseguir estar em um outro patamar. E eu concordo com você que o desafio é grande, porque a gente sabe que a realidade social do Brasil é desafiadora. A gente não está numa bolha. A gente é parte da sociedade. Eu acho que o fato da nossa indústria ser digital, a gente tem aí boas perspectivas de conseguir fazer as coisas de uma forma diferente, mais coletiva e mais sustentável no longo prazo. Angelo, como você vê o domínio da Caixa Econômica Federal no segmento das apostas? A estatal já avisou que pretende aumentar a participação dela nesse segmento de 52% para 65% em dois anos. A Caixa sempre foi um player importante no jogo no Brasil. Não é à toa que ela detém o monopólio do jogo no Brasil. As loterias, né? Exatamente, com a modalidade lotérica, que por incrível que pareça é a que tem o menor payout a nível mundial, que é o pagamento de prêmios. Então a Caixa é um agente importante a nível nacional. Acho que tem a relevância, claro, quando a Caixa fala que vai atuar no segmento de jogos online. Todos nós ficamos interessados em saber qual será o próximo passo. Eu entendo que a Caixa pode realmente agregar bastante, porque a Caixa não deixa de ter uma marca muito forte, é uma marca ainda muito sensível à população brasileira. E isso dá uma certa credibilidade ainda maior à própria atividade. Porque se o próprio governo, através de um banco estatal, ele olha essa atividade com certo interesse, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, isso para quem atua nesse segmento é extremamente válida a entrada da Caixa. Eu acho que não vejo com pessimismo. Claro, vai ser mais um competidor, as nossas marcas em relação ao mercado. Mas no fundo, eu acho que é uma entrada extremamente válida, porque traz para a gente uma boa credibilidade. E voltando também à sua pergunta em relação ao que esperar pós-regulamentação, eu acho que o André tocou nesse ponto da tecnologia, da parte tecnológica muito importante. A meu ver, a gente tem um pouco ainda que trazer também para o mercado, principalmente publicitário. Eu acho que a gente não tem limite. Hoje, a qualquer ponto que você vá, você vê uma marca de gambling. As mídias estão em preços exorbitantes, porque você tem muita gente para comprar poucas propriedades. E a tendência, como aconteceu também na Inglaterra, como aconteceu em Portugal, na Itália, a tendência é que a gente tenha também uma estabilização em relação a valores de mercado. Porque hoje a gente nota patrocínios sendo negociados milhões de reais, pacotes de televisão sendo comprados por milhões de reais. Quando quem realmente trabalha nessa indústria, de uma margem extremamente pequena, apesar do volume muito grande, hoje a publicidade no Brasil está muito acima do que é praticado a nível global. Então, acho que com a regulamentação, a tendência também é que a gente traga um pouco para a realidade o cenário de mercado relacionado à publicidade no Brasil. André, você preside um instituto que se autodenomina jogo responsável. E durante essa entrevista você falou várias vezes sobre a irresponsabilidade que existe no mercado hoje. Qual foi o caso mais irresponsável que teve no Brasil nos últimos tempos? Qual foi o caso mais irresponsável? Pode citar uma história mesmo que você soube? Eu vi influencer abordando o menor de idade, menor que o meu filho, na rua, e prometendo um telefone celular novo para ele depois que ele conseguisse determinado resultado num jogo ofertado por uma casa de apostas. Isso me pegou profundamente. É um sintoma de que as coisas não estão indo para um lugar bacana. e quando a gente pensou no nome do instituto, esse nome, jogo responsável, não está só relacionado com a compulsão. É como o nosso setor se insere numa sociedade de forma responsável. É ser íntegro em qualquer medida que nós tomemos com relação à forma como a gente vai se relacionar com o governo, como a gente vai se relacionar com a publicidade, como a gente vai se relacionar com os nossos colaboradores, com os nossos próprios investidores. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. É um nome muito forte, que tem muita responsabilidade por trás dele. Eu tenho um mandato de dois anos, eu já estou presidente, mas a minha pretensão é que isso perdure ao longo da existência do Instituto. E o Ângelo assume? Teremos eleições. Mas, Ângelo, e para você, teve algum caso de compulsão que te marcou muito nesse setor de jogos apostas? Eu não digo compulsão, confesso que eu não tenho nada que me venha à cabeça relacionado à compulsão. Eu acho que em relação ao jogo responsável, eu trago sempre para o lado do marketing, que eu acho que foi mais fácil você exemplificar, de uma maneira um pouco mais geral, o que me incomoda muito são marcas de apostas, patrocinando campeonatos de futebol, por exemplo, sub-15, sub-16, sub-14. Isso tem aos montes. Você vê na televisão, você vê competições abaixo de 17 anos com 3, 4, 5 marcas de batting. Isso me deixa muito incomodado, porque eu acho que é uma política das marcas do Instituto, pelo menos das marcas que eu pude trabalhar, inclusive com o próprio André, onde a gente teve a experiência de patrocinar clubes de futebol, e a gente sequer patrocinava o time sub-20, porque a gente tem consciência que tem criança de 16, 15 anos, que precocemente sobem para essas categorias e não é responsável você atrelar a sua marca ao sucesso de um jovem dentro desse tipo de evento. Então, eu acho que isso, para mim, me incomoda bastante e as televisões também poderem comercializar esse tipo de pacote, sabendo dessa questão da menoridade no segmento. André, você falou em governo. Eu queria saber de você como você avaliaria o nível de preocupação e de comprometimento do governo com o mercado de apostas. Olha, eu estou bastante otimista com relação ao processo até aqui, Ana. A secretaria que foi constituída tem se mostrado absolutamente aberta para o diálogo, engajada no processo. A gente tem um atraso aqui, outro ali. É difícil a gente prever e cravar na vírgula os prazos, mas a grande verdade é que o processo até aqui tem sido surpreendentemente positivo. A gente tem boas perspectivas aí de janeiro estar trabalhando com um marco regulatório moderno que garanta uma concorrência leal e que se insira de uma forma sustentável na economia brasileira. Eu volto nessa questão. Acho que esse é o grande objetivo. A gente conseguir ter as devidas salvaguardas para tratar das externalidades e viabilizar com segurança investimentos de longo prazo e parte de investidores de fato que tenham condutas e valores bastante alinhados com uma sociedade justa ali na frente. Essa é a nossa cabeça. E eu acho que o governo está trabalhando para isso. E o nível de preocupação do governo com a saúde dos apostadores? Tem a preocupação? A gente ainda não viu a portaria de jogo responsável. A gente aguarda com a expectativa é alta. A gente ainda não viu, mas pelas conversas imagino que a gente vai ter uma portaria bastante exigente e ambiciosa enquanto o arregulamento para a questão de tratamento da compulsão. Porque sobre arrecadação e sobre mercado de apostas está bem claro. Sim. Mas tem que ter a contrapartida lá do apostador. Sim. Cuidado com ele, né? Exatamente. Mas você vai se frustrar muito se não sair tudo do jeito que você está? Porque você está otimista. Você mostrou aqui no programa que realmente você está otimista como deve ser. É otimista e ambicioso. E ambicioso. De botar o sarrafo lá em cima. Exatamente. Eu até aqui entendo que sim. A gente vai fazer o que está a nosso alcance para trazer, como viemos trazendo até aqui, esse conhecimento e essa perspectiva no lugar de empresas que operam há mais de 20 anos neste mercado. A Betção tem mais de 20 licenças em países bastante maduros. O Novo Ibet não é muito diferente e por aí vai os nossos membros. A gente entende que a nossa parte vai ser feita. E até aqui o governo vem fazendo a parte dele. Assim como o Congresso fez quando aprovou esse projeto no final do ano passado. Ângelo, o que deve mudar no mercado de apostas com a provável legalização do jogo do bicho, cassinos e bingo? O presidente Lula já falou recentemente que sanciona se o Congresso aprovar. Eu fico feliz com essa posição do governo. Acho que é um mercado multimilionário que já encontra-se regulado, legal na maioria dos países, digamos, do G20. Acho que o Brasil tem ficado para trás nesses últimos 60 anos sem o jogo legal no Brasil, à exceção das loterias, que é um produto muito pequeno, perto do que a gente pode realmente explorar. É um segmento que gera milhares de empregos a nível mundial. E para o Brasil não é diferente. Acho que trazer para o Brasil a legalidade dos jogos de uma maneira ampla é trazer um novo segmento para a economia. Uma nova possibilidade de arrecadação. É claro, com todos os cuidados relacionados à lavagem de dinheiro, ao jogo responsável. O André colocou também que a gente hoje tem do ponto A ao ponto B para você traquear o dinheiro. Então, é muito mais complicado você exercer a lavagem, a lavar dinheiro com ferramentas tecnológicas muito mais avançadas do que 20, 30 anos atrás. Então, eu vejo muito positiva essa iniciativa do presidente Lula em já adiantar a sanção a uma possível lei, trazendo para o Brasil esse novo segmento de entretenimento. Muito bem. Nós conversamos aqui, nesta edição do Lead Link, um tema muito quente, que é jogos, apostas, com super dois convidados aí, veteranos na área. A gente falou com o André Gelfi, que é diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e sócio-diretor do Grupo Betson no Brasil. Nós também conversamos com o Ângelo Alberoni, diretor técnico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e Country Manager da Novibet no Brasil. Novibet, eu não tinha escutado aí. Cada hora vem coisas novas, né? Coisas novas, exato. Está desde quando na Novibet? Eu estou há um ano e três meses. Antes da Novibet, eu tive o prazer de trabalhar com o André na Betson. Muito bem. Senhores, obrigado pela presença aqui do Lead Link. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. E nós agradecemos também ao Inove Banco, que nos apoia, e a Oi Soluções. E o agradecimento de toda a edição, que é o apoio da Casa Lead. E obrigado pela presença e audiência de todos vocês. Até a próxima. Até. Legenda Adriana Zanotto